Oiê! Vou fazer almoço agora, tô pensando em alguma coisa assim muito, muito rápida, agora é... Mãe, que horas são, por favor? 1h42. 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 Tô começando a falar com fome, quero uma coisa rápida, faço prática, gostosa. Eu tenho já frango descongelado, picado, já assim. Eu gosto muito de comprar frango em cubos, sabe? Porque já poupa meu tempo, tá, um franguinho assim em cubos. Porque às vezes compra filé, vai cortar assim, perde tempo. Então quando já compra em cubos... E aí eu tenho uma coisa, quando eu quero uma coisa rápida, prática, a primeira coisa que vem na minha cabeça, sabe o que é? Macarrão. Porque é rápido, é prático. Eu tenho uns modelinhos aqui em casa, diferentes e gostosos, que é mega baratinho, quer ver? Eu tenho aqui, ó, macarrão de espinafre. Ó quanto eu paguei, deixa eu virar aqui. Ó que legal, fui em lojinha de produtos naturais, ó, peguei 2,76. Ó esse aqui, macarrão de arroz, 1,96. E aí eu vou fazer o de espinafre, vou fazer o de espinafre, uma coisa aqui com esse frango. E legumes, tem que ter legumes pra mim, porque senão parece que a comida não tem graça. Deixa eu ver o que eu tenho. Ah, essa é abóbora! Eu amo abóbora. Ontem eu fui na feira. E aí, eu comprei abóbora picada. Eu paguei 3 reais. E eu comprei 2 tipos de abóbora, olha só. Tem essa daqui, ó, que é a abóbora, é a abóbora japonesa, abóbora moranga. E essa aqui é a abóbora seca, abóbora normal. Eu não sei como que vocês chamam, né, essas duas abóboras, mas elas são diferentes. Eu amo, eu quero, sei lá, fazer alguma coisa... Não, só vou usar uma, só vou usar uma, acho que eu vou usar essa moranga que vai combinar mais com o macarrão. Fazer ela. E aí, deixa eu falar. É... Praticidade! Na feira eu comprei ela já picada, eu paguei 3 reais. Então, assim, no mercado, comprar essa abóbora já picada, eu acho que é o quê? Que é uns 6, uns 7 reais, se a gente estiver enganada. Escreve aqui quanto que é, porque ela é muito mais cara. Então, uma dica, às vezes, pra gente ter uma praticidade é na feira. A feira é super legal. Aí eu peguei 3 reais, ó, bandejinha já cortada. Gente, é ganhar tempo, né? E aí, pra terminar aqui, eu quero fazer uma saladinha com alface americana e pepino e tomate. Gente, olha só, eu acho a alface americana mais gostosa do que o alface, assim, comum. Ela tá com croque croque, assim, eu acho ela bem gostosuda, assim. Lavar, higienizar esses legumes, botar a mão na massa, fazer esse almoço, que tem que ser rápido, que eu tô com fome. Fui abrir o frango, fui pega de surpresa. E uma surpresa boa! O frango, ele já tava temperado. Eu não sabia. Morre, você temperou o frango com o quê? Com o eduguede só? Você colocou sal? Sal eduguede só. E azeite. Então, aqui tudo, gente. Ontem, o Fê temperou o frango. Porque nada se compara ao frango temperado um dia antes e frango temperado na hora. Muito gostoso, meu frango vai ficar muito incrível. Pra temperar o frango, o Fê colocou sal, né? Sal eduguedes e azeite. É. Ele colocou eduguedes, que é um temperinho que eu compro em loja de produtos naturais, que eu amo. Ele colocou sal eduguedes e azeite. Gente! Olha a carinha dele. Ó, temperadinho já. Ai, que tudo! Bom, pra mim, gente, frango tem que ser gostoso. Então, senão, não dá. Aí, pra deixar meu frango bem gostosudo, eu vou pegar esse molho de tomate. Vou colocar também essa daqui, ó. Essa daqui e um requeijão light. Pra mim, esse tomate pelado é a melhor opção pra um molho de tomate mais saudável quando a gente não tá com vontade de fazer molho mesmo com tomate, sabe? A coisa mais, assim, perfeita da vida é você fazer o molho de tomate com tomate caseiro, com tomate mesmo. Ah, mas eu quero prático, rápido, não tô com tempo. Eu gosto desse. Pra mim, a melhor opção é esse que eu uso. Aí, sabe, eu vou colocar uma ervilhinha pra dar aquela carinha mais gostosa, gostinho gostoso. Põe uma colherzinha aqui do requeijão. Gente, vai ficar surreal, meu frango. Acabei de picar a cebola, coloquei na panela e agora eu vou usar esse azeite de oliva aqui pra esquentar. Olha só, gente, aqui em casa eu tenho dois tipos de azeite. Eu tenho de oliva e tenho extra virgem. Quando eu vou esquentar, eu uso azeite de oliva. Porque, olha, ele é de cozinhar. Quando eu vou temperar a salada, eu uso o extra virgem. Porque se você esquenta o extra virgem, ele deixa de ser um azeite bom. Quando você esquenta esse daqui, tá tudo bem, pode esquentar. Então, esquentar azeite de oliva. Pra usar frio, temperar salada, frio é o azeite extra virgem. Como eu vou dourar a cebola, eu vou usar o azeite de oliva aqui. Bom, coloquei o frango aqui, vou deixar pegar um gostinho com a cebola. Nessa panela aqui tem o macarrão. O macarrão eu cozinho sem nada. Só tem a água aqui, não coloca azeite, óleo, sal, nada. Só cozinho na água. Tá cozinhando por aproximadamente uns nove minutos. As coisas que eu estou fazendo lá na cozinha, sair da cozinha, lavar a mão aqui, passar um olhinho no cabelo, esse olhinho aqui, ó. Eu lavei meu cabelo, ele tá secando. E quando meu cabelo tá secando, eu gosto... Eu tenho um truque, sabe? Pra deixar ele ficar tudo com as ondas, assim. Eu pego, eu passo esse olhinho aqui e eu faço uma trança. Aí eu deixo ele continuar a secar com a trança, porque eu acho que super marca as ondas, sabe? Aí, enquanto as coisas estão fazendo lá, eu vou fazer aqui a minha trança. Ah, trança de qualquer jeito, assim. Pega o cabelinho, trança aqui e tal. Ele tá praticamente seco já. E eu gosto de deixar meu cabelo secar natural, sabe, gente? Eu não uso... Eu já usei muito chapinha, já usei muito secador. Hoje em dia, eu ganhei essa liberdade de deixar o cabelo secar natural. Ah, garoto, é bom demais, ó. Aí fiz a trancinha aqui. Agora eu vou ficar com essa trança e voltar lá pra comida. Coloquei as coisas aqui, ó. Aqui a gente separa lixo reciclado. E, ó, temos de um companhia. Ah, a carinha dele. A carinha dele. É carinha de engana-bobo. Fala assim. É engana-bobo. É que eu sou bagunceiro, viu, gente? Essa carinha que eu faço é pra engana-bobo. Né, Pilu? Né, Pilulito? Meu amorzinho. Meu Pilulitinho. Eita, eita, mamãe. Eita, mamãe. Olha aqui o frango, gente. Que lindo. Ó, eu coloquei, então, umas duas colheres de sopa... Três, três, tá? Três colheres de sopa aqui da ervilha. Uma colher de sopa do requeijão. Eu coloquei também azeitona preta. Lembrei, eu amo azeitona preta, gente. Ó, eu sou total time azeitona preta. Pra mim, azeitona preta, o Fê também. Amor, você ama azeitona preta, né? O Fê também ama azeitona preta, né, amor? Amo ou não? Amo, gente. Eu sou preta. Eu não gosto de ver. Também não. Verde é sem graça, né? É horrível. O Benji também, ó, Benji. Está só novinha. Então, mas agora, e você? É time azeitona preta ou azeitona verde? Comenta aqui. Ih, nossa, meu frango tá muito maravilhoso, gente. Tá muito maravilhoso. E agora, ó, vou fazer o purê da abóbora. Abóbora eu cozinhei no vapor, deixei molinha. Vou colocar no processador. Temperinho, sal rosa, açafrão e... Como é que fala? Orégano. Vou processar aqui. Eu não coloco nada. Só ela processada já é o meu purê. Olha aqui, tudo prontinho. 2h32. Eu fiz muito rápido, gente. Olha, eu só não terminei mais rápido, porque nesse meio tempo a minha mãe me ligou e eu fiquei conversando com ela. Então, assim, na verdade, olha, era pra ter terminado bem antes. Aí, olha, já piquei... Ai, irmão, que suja que eu comi o... Como é que fala? O purê. Hum, olha aqui. Ó, já piquei tomate. Ó, o pepininho. Olha esse frango. Jesus amado. Coisa mais perfeita. Ó, o purê de abóbora. O macarrão. Aí, esse daqui é um seca-salada, gente. Ó, seca-salada pra... Seca-salada e guardar sequinha na geladeira que conserva mais, tá? Esse seca-salada, olha, eu tenho há muito, muitos anos. Não lembro onde comprei, não lembro quanto paguei. Mas tem onde vende. Vende em qualquer lojinha que vende coisa de cozinha, tá? Deve ser o quê? Uns 30 reais no máximo. Tô chutando 30 reais, tá? Super legal. E você seca a saladinha e guarda na geladeira sequinha que dura mais. Isso daqui, olha, eu fiz pra almoçar, mas na verdade vai ser meio que comida da semana. Porque, olha, esse frango eu vou poder comer mais dias, purê mais dias. Ó, esse macarrão. Talvez só o macarrão não vai durar tanto, mas isso aqui, ó, comidinha da semana. Ó, que incrível. Sem querer, fiz minha comida da semana. Era só a intenção de um almoço, mas, ó, isso aqui vai durar 3 dias. 3 dias. Comidinha da semana. Maravilhoso! Prontinho. Já coloquei a comida aqui no prato. Ai, que maravilhosa! E aí, ó, saladinha. Eu sempre gosto de começar pela salada, pra me dar saciedade. Olha que delícia, ó, alface, tomate, pepino. Então eu vou começar pela salada. E depois eu vou comer aqui. Macarrão. Gente, eu nem temperei o macarrão, e eu nem coloquei nada. Não é, não é errado temperar macarrão, gente. Pelo amor de Deus! Mas eu não ligo. Eu acho que já tá tudo tão temperadinho. É, macarrão, talvez eu jogue só um salzinho, assim, nele no máximo. Mas, pode temperar macarrão, hein? Não tem problema nenhum temperar, não, gente. Bom, e agora eu vou almoçar. Ah, e vocês viram que aí, só tem minha trança. Meu cabelo ficou ondulado. Então, ó, voltando aqui. Vou almoçar, e eu vou também encerrar esse vídeo. Eu espero muito, muito que você tenha gostado desse meu almoço, dessa minha organização, assim, super fácil, super rápida, tudo baratinho, só comida de verdade, que não tem essa de gastar muito pra comer saudável, gente. É saber o lugar certo, né? O jeitinho certo de comprar, pra ter praticidade, pra ter economia, porque a gente consegue, sim, comer bem, gastar pouco, ter as coisinhas já picadinhas, ter um macarrão diferente. É só saber onde comprar, né? E aqui comigo você aprende tudo isso. Eu sempre vou te mostrar o caminho da praticidade gastando pouco. Tá bom? Um beijo imenso. Ah, se inscreve aqui no canal, hein? Se inscreve aqui, me acompanha lá no Instagram, drica.onca.onive, com dois L's. Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho